Uma música Trem das Oves Não posso ficar Nem mais um minuto com você Sinto muito amor Mas não pode ser Moro em Jaçanã Se eu perder esse trem Que sai agora às 11 horas Só amanhã de manhã Não posso ficar Nem mais um minuto com você Sinto muito amor Mas não pode ser Moro em Jaçanã Se eu perder esse trem Que sai agora às 11 horas Só amanhã de manhã Além disso, mulher Tem outra coisa Minha mãe não dorme Enquanto eu não chegar Só filho único Tenho minha casa pra olhar Não posso ficar Lênice Hanna, UNB Meu querido mestre Colega e amigo Foi o responsável Por minha permanência Na psicologia E por grande parte De minha trajetória Foi meu orientador Na graduação e no mestrado Desde 1981 Trabalhamos juntos E passei a frequentar Sua casa João, Silvia, Júlia e Chico Eram como minha família Em Brasília Me sinto mais órfã Lembro-me do nosso laboratório De análise do comportamento Com equipamentos eletromecânicos Que poucos sabiam fazer Tantas ligações de fios Eu não O João era o expert Nos ensinou a ver o comportamento Como escolhas Uma vez que tudo o que fazemos Tem um contexto Onde outras possibilidades Estão disponíveis Passei a questionar Quando uma pessoa Ou eu mesma dizia Fiz porque quis Querer é uma parte pequena Do porquê Se tivesse coisa melhor Disponível Faria outra coisa Impressionante sua rapidez E amplitude De pensamento E de produção Desenvolveu conhecimento Empírico e teórico Integrados Achava que tínhamos A obrigação De publicar Todos os trabalhos Desenvolvidos E provavelmente Conseguiu concretizar Este desejo Algumas semanas Antes de ele partir Submetemos um trabalho Realizado em colaboração Com alunos de graduação Que ele orientou No último semestre Como era reforçador Para um aluno de graduação Ter um trabalho publicado Em coautoria Com João Cláudio Todorov Lembro da minha alegria E dos meus colegas Em 1983 Quando tivemos Nosso primeiro trabalho publicado Um homem de poucas palavras Mas sempre sábias Raros sorrisos E muita sinceridade Nas interações Preocupado com o social Com algo mais duradouro Por trazer benefícios Para um número maior De pessoas Nos curto E longo prazos Por isso é lembrado Pelo Sindicato dos Professores Da DUMB Na UNB Pelo Conselho de Psicologia Pela Sociedade Brasileira De Psicologia Pela Universidade de Brasília Onde deixou contribuições importantes O convite recente Para participar do grupo de pesquisa Me fez pensar Que ele queria Que eu estivesse por perto Se ele faltasse para os alunos Sua saúde era frágil Há muito tempo Mas sua energia Para trabalhar Impressionava Achávamos por isso Que ele duraria para sempre Nas últimas semanas Ele reclamava muito chateado De que não estava conseguindo trabalhar Mesmo assim Participou de reuniões Do grupo de pesquisa E de discussões sobre cultura Com colegas do Brasil E do exterior Quarenta anos de convivência Serão lembrados Com o sentimento De que tive Algo raro E precioso E que ainda bem Valorizei cada oportunidade Ana Karina C.R. de Farias Também da Universidade de Brasília Quando ingressei no curso de psicologia Em 1993 Todorov foi eleito E depois reeleito Para o cargo de reitor da universidade Mesmo sem conhecê-lo A ser chique O professor do meu curso Ocupava um cargo tão relevante No entanto Todo aquele tamanho O timbre grave de voz O respeito que todos demonstravam a ele Me faziam ficar um pouquinho distante Nunca tive aulas com ele Nunca tive essa chance Nem na graduação Nem no mestrado Meu contato se dava em visitas A sua casa Para apreciar a famosa feijoada Da Dona Silvia E em torneios de golfe Eu namorava um aluno dele Que além de jogar golfe Estava sempre com a queridíssima Elenice Rana Orientando outros alunos No laboratório de análise experimental Do comportamento Nosso querido Laek Nunca consegui chamá-lo de João Como esses amigos e professores faziam Outra forma de contato Era a leitura de seus textos O ficar abismada Ao ver seu nome Como tradutor de ciência E comportamento humano E o fato de ter feito Todas as disciplinas optativas Em análise do comportamento Com pessoas que foram Diretamente suas alunas Com exceção do Toninho Antônio de Freitas Ribeiro O Lincoln Gimenez Em memória E o David Eckerman Que passou um semestre conosco Meu maior contato com ele Se deu quando fomos professores Na Universidade Católica de Goiás Após sua aposentadoria na UNB E principalmente Quando ele criou e coordenou O curso de psicologia no IESB Em Brasília Nesse momento Vendo professores de diferentes áreas Alguns mais antigos do que eu Tratando como professor Meio que me encontrei Para mim Ele não havia sido João ainda Mas sem dúvida Era um professor com P maiúsculo Atento aos mínimos detalhes Das disciplinas E das necessidades dos alunos Acho que demorei a entender Essa figura Tão merecidamente homenageada Tão politicamente engajada Tão apaixonada Pela análise do comportamento A ponto de andar quase que Correndo pelos corredores Eufórico Parecendo um menino Perguntando quem queria Uma foto da contracapa Da primeira edição de CCH Com uma dedicatória do Skinner A Fred Keller Descobri algumas coisas Sobre o professor Ao sair do IESB Sua generosidade Na surdina Algumas pessoas A quem eu amo muito Acabou me fazendo respeitá-lo E admirá-lo de outra maneira Disso surgiu uma brincadeira Que representava também Uma homenagem Pedi sua autorização Para fazer uma blusa Brincando com a astrologia E análise do comportamento Já que meu irmão é astrólogo Ao que ele prontamente respondeu Está autorizado Achei interessante Para quem eu conhecia Como eu Isso era um grande reforçador Frequentei sua casa Para entregar a blusa E para levar grupos de alunos De fora de Brasília Que queriam conhecê-lo Ele sempre foi muito receptivo E contando diversas histórias De seu percurso E do que ainda gostaria de fazer Eu virei promoter do professor Por um tempo Risos Meu maior reforçador Vê-lo apaixonado Pelas minhas trigêmeas Eu tenho gêmeas E uma sobrinha Um ano mais nova Que vive comigo E pedindo várias fotos Só com elas Todas as vezes Genuinamente Obrigada, professor Você nos deixou Um enorme legado E sentiremos sua falta Completando a mensagem anterior Minhas filhas Gêmeas E minha sobrinha Trigêmea Sempre chegavam E saiam da casa do Todorov Com o nariz arrebitado E o peito inflado De tanto orgulho Certa vez Uma perguntou a ele E eu saí de perto Na hora Pra não sobrar pra mim Você não achou ruim De ser só a lua E não o sol Na brusinha Ele prontamente respondeu Não, não O behaviorismo É mesmo o meu sol Fofura, gente Elas não quiseram Escrever aqui Mas enviam beijos À família Júlia, Luísa E Maria Laura E elas o chamam De governador Da UNB Acreditam que ele tem Um cargo extremamente importante Da Mônica Valentim Unesp E USP Quando apareceu Uma mensagem De solicitação De amizade De João Cláudio Todorov No meu Facebook Eu não acreditei Imediatamente aceitei E acreditei Em box Expressando Quanto me senti honrada O que dizer então De quando tive textos Meus compartilhados Em seu feed Não sabia como Agradecer Tanta generosidade Em Bauru Ao final de uma palestra Sua Na BPMC Me apresentei E recebi Um caloroso Mônica Eu queria mesmo Te conhecer Vamos tirar uma foto Juntos Só de me lembrar Fico arrepiada E com os olhos marejados Gostava muito De acompanhar As fotos Que ele postava Da família Cheio de orgulho Dos filhos E dos netos Nós todos Analistas do comportamento Guardamos profunda Admiração E gratidão Por toda a contribuição Para o desenvolvimento Da ciência No Brasil E no mundo Mas mais do que isso Guardamos a imagem De uma pessoa Incrível Generosa Amorosa E profundamente Inspiradora Querida Silvia Que você e sua família Se sintam abraçados E acolhidos Neste momento De despedida Josué Melo Unieva Professor Eu não o conheci Pessoalmente Mas carrego comigo A admiração ímpar Dos que lhe conheciam Sou grato Pelos ensinamentos Que foram passados Aos seus alunos Que hoje são Meus professores Eternamente grato Por fazer parte Da minha caminhada Sem mesmo Ter cruzado O meu caminho Obrigado Vá em paz Por fim Uma nota Da Associação Brasileira De Ciências do Comportamento Na BPMC Difícil que qualquer homenagem Esteja à altura De um de nossos fundadores Um de seus mais importantes sócios Pessoa que sempre apoiou E fez crescer a BPMC Professor Todorov Fará uma falta imensa Seja pela presença generosa Competente E alegre Em nossos encontros anuais Seja pela postura firme Em nossas reuniões E assembleias Sempre pleiteando O bem comum Baseado em sua vivência Experiência acadêmica E científica Não é possível estimar A falta que ele fará Para a nossa comunidade Todas as palavras Não expressarão Respeito E admiração Pelo brilhante homem Inigualável ser humano Que tanto nos doou Desejamos à esposa Filhas e netos Força e serenidade Neste momento Neste momento Não posso ficar Não posso ficar Nem mais me curto Com você Sinto muito amor Mas não pode ser Moro Desde a Santa Se eu perder esse trem E sai agora às onze horas Só amanhã de manhã Além disso, mulher Tem outra coisa Minha mãe não dorme Enquanto eu não chegar Sou filho único Tenho minha casa Pra olhar Não posso ficar Lá 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 Vamos lá.